Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenha BIM. Segunda aula da nossa playlist com seis vídeos sobre sólidos topográficos no Revit 2025. Nessa aula a gente vai entender como criar um sólido topográfico do zero. Se eu não tenho referência, não tenho DWG, não tenho uma planilha de pontos, eu quero criar do zero todos os pontos e também desenhar toda a superfície, todo o seu entorno aqui no Revit. E é isso que a gente vai aprender nessa aula logo depois da vinheta, mas antes vou pedir para vocês, curtam o vídeo, comentem, o feedback de vocês é muito importante. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Um grande abraço e até a próxima aula. Essa é a 2. Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula complementar aqui do nosso curso de Revit Projeto Legal Executivo. Vamos continuar aqui com o sólido topográfico que está presente a partir da versão 2024 do Revit. Primeira coisa, na aula passada nós fizemos a conversão aqui. Se eu já tenho superfícies, eu posso converter essas superfícies em sólidos. Se eu não tenho nada e trabalho na versão 2023 ou anterior, eu vou criar uma superfície. Você pode até pular direto essas aulas aqui de atualização do Revit 2024 e 2025. E ir lá para a versão 2023, que é uma aula que já está gravada, que é essa aula aqui. A partir dessas aulas aqui, se você trabalha com a versão 2023 ou anterior. 2024 para cima, você pode seguir a sequência aqui normal. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar do zero o sólido topográfico. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu posso vir aqui na aba Terreno. Deixa eu colocar aqui a planta de piso. O térreo, né? Vamos colocar aqui no terreno mesmo. Deixa eu vir aqui em Terreno. Não quero salvar o projeto por enquanto. Então, está vendo? Selecionei aqui. Eu tenho o meu sólido topográfico que foi convertido. Deixa eu colocar aqui como sombreado. E agora, eu posso fazer o seguinte. Vamos criar aqui um sólido topográfico do zero. Como é que eu faço isso? Massa e Terreno. Vem aqui em Sólido Topográfico e coloco Criar do Esboço. Quando eu faço isso, pessoal, é como se eu estivesse criando um piso. As ferramentas são as mesmas. Eu posso criar aqui da forma que eu quiser. Então, esse terreno que nós estamos criando agora aqui no Revit, ele é um terreno apenas de referência. Eu vou explicar para vocês nas aulas seguintes como também trazer aqui, fazer a importação de um arquivo DWG da topografia, tá? Mas a gente não vai utilizar esse DWG da topografia nas aulas seguintes. Eu vou explicar como criar. Por quê? Porque o nosso terreno, ele é praticamente plano dessa edificação. Isso vai ficar mais claro para vocês lá no módulo de abertura de projeto estrutural, onde eu vou falar de coordenadas compartilhadas, vou falar de projetos vinculados, vou trazer para vocês aqui também dois aulões ao vivo que ficaram gravados, que eu trago detalhes dessa questão aqui de georreferenciamento também, porque a gente não quer georreferenciar nosso terreno agora. A gente quer, nesse momento, apenas entender como criar terreno. Esse é um assunto para depois, ok? Então, vamos lá. Para criar do zero, eu tenho aqui todas essas ferramentas. Posso fazer isso aqui para poder criar. Se eu tiver um vazio em algum momento, eu posso clicar aqui, posso dar um ok. O que ele fez aqui? Ele criou um terreno. Deixa eu fechar aqui. Eu vou digitar as teclas de atalho WT, ou então eu posso vir aqui em vista e colocar aqui lado a lado para poder mostrar em 3D o que está acontecendo também. Então, aqui é o seguinte. Está vendo que é como se fosse um piso? Ele tem a camada de espessura, ele tem aqui um sólido e quando eu dou um duplo clique, está vendo? Eu posso editar esse perfil, posso vir aqui e apagar isso, posso vir aqui e apagar isso aqui, posso vir aqui e colocar uma curva aqui, posso desenhar praticamente de qualquer forma o meu terreno, o meu sólido topográfico, porque agora se trata de um sólido. Cliquei aqui em editar croquis, ou dei um duplo clique, eu altero o formato do meu terreno. Então, vocês vão perceber que eu vou criar, se você está acompanhando as aulas pela primeira vez, lá na superfície topográfica, a gente vai criar um terreno parecido com esse que está aqui. Então, aqui só que você vai criar, se você estiver na versão 2024 ou mais recente, com essas ferramentas que eu estou mostrando para você aqui. Ok? Então, está vendo? Eu tenho aqui e eu posso editar da maneira que eu quero. Se eu tenho algumas linhas aqui já, se eu tenho algum desenho de referência, até um desenho DWG, eu posso vir aqui em selecionar linhas, e sair clicando na linha que eu quero aqui, para poder pegar essa linha de referência, e trazer aqui o meu terreno. O croquis que eu desenhar. O que eu desenhar aqui, ele vai colocar no formato do meu terreno. E eu tenho algumas outras opções, que primeiro eu vou trazer o que está no Revit 2024. Tem algumas opções que estão disponíveis apenas a partir do Revit 2025, que é a versão que eu estou utilizando aqui, como por exemplo o botão escavar. O botão escavar você não vai encontrar na versão 2024, mas eu vou explicar os novos recursos da versão 2025 no final dessa atualização. Então, aqui pessoal, o que mais que eu posso fazer? Eu vou fazer até no 3D agora. Fica mais simples de explicar. Quando eu clico aqui, olha as opções que nós temos aqui. Sólido topográfico, tem aqui deslocamento de altura, tem aqui as cotas com as informações aqui do meu terreno. Enfim, as propriedades são até parecidas com a superfície topográfica, que é das versões mais antigas do Revit. Entretanto, quando eu clico em editar tipo, olha o que eu tenho aqui. Agora eu tenho uma estrutura de camadas, que vai definir o quê? Essa espessura aqui. Quando eu tinha superfície topográfica, eu não tinha espessura. Agora eu tenho. Isso é definido como? Clicando aqui em editar. E é exatamente igual a trabalhar com piso, ou então com parede. Então, aqui está vendo que eu tenho uma camada de 30 centímetros. Se eu quiser trazer um perfil de sondagem para cá, que eu tenho lá terreno, silt, arenoso, se eu tenho ali uma camada de argila, se eu tenho uma camada de grama, uma camada vegetal, de turfa, enfim. Eu posso trazer o perfil do terreno do jeito que eu quero para cá agora. E isso é importante pelo seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui. Está vendo que eu tenho uma única categoria? Eu vou colocar essa categoria aqui com comprimento, não, né? Com uma espessura de um metro. E eu vou colocar essa categoria como o quê? Vamos clicar aqui nos três pontos. Deixa ele carregar. Ele demora um pouquinho, né? Para carregar a janela aqui de materiais. Vamos esperar ele carregar, que a gente vai colocar uma camada de solo, depois a gente coloca uma camada de grama logo acima. Tá? Aqui eu posso fazer o seguinte também, né? Geralmente, eu posso utilizar piso, ou mesmo o comando agora, posso utilizar o solo topográfico, se eu tiver um tratamento especial no meu solo. Se eu tiver uma camada de brita, se eu estiver trabalhando com dreno, enfim. E aqui, deixa eu ver se eu tenho uma camada de terra aqui. Terra eu acho que eu não tenho. Aqui, tem sim. Então, olha lá, tem uma camada de terra. Vou escolher esse material para cá. Então, eu tenho um metro de terra, só que eu vou inserir agora acima, está vendo? Acima aqui. Está vendo que isso aqui é um núcleo? Eu posso até colocar aqui, está vendo? Que seria aqui uma camada de acabamento, digamos assim. Se isso aqui fosse um piso ou uma parede. E aqui, eu vou colocar uma camadinha de grama. Então, aqui eu coloco agora grama. Opa! Coloquei grama aqui. Só que eu vou colocar uma espessura aqui de ponto 10. Certo? Vou colocar aqui 10 centímetros. Está vendo que ele ficou agora com uma espessura padrão de 1,10 metro? Olha só que interessante. Está vendo? Eu tenho essa camada aqui agora. E aqui é o seguinte. Se eu colocar uma caixa de corte, quando eu venho aqui, está vendo? Estou na vista 3D. Nada selecionado. Quando eu clico aqui em caixa de corte para poder fazer um corte 3D, olha só que interessante. O meu terreno está cortado. Com a espessura aqui, tem o comando linhas finas também. Vou clicar aqui. Isso aqui também nas versões anteriores do Revit é a mesma coisa. Linhas finas. Cliquei aqui. Está vendo? Eu tenho exatamente... Se eu tivesse outras camadas de outros materiais, iria aparecer tudo aqui. Por que mudou aqui? E por que mudou aqui também? Vamos lá. Deixa eu desativar aqui a caixa de corte primeiro. Desmarca a caixa de corte. Porque esse terreno, aqui, quando eu venho aqui de tar-tipo, ele é o sólido topográfico 1. Se eu clicar aqui em duplicar, coloco o sólido topográfico 2 ou qualquer outro nome, coloquei aqui, agora eu tenho aqui o 2 e agora aqui eu tenho o 1. Quando eu edito um tipo, ele vai mudar todas as instâncias, tudo aquilo que eu tenho lançado daquele tipo. Isso vale para qualquer tipo de família. Então, por isso que ele mudou os dois aqui. Então, essa é uma das grandes diferenças que nós temos da superfície para o sólido. E essa aula dá um entendimento exatamente de como isso funciona. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com outras opções.